Queria também perguntar-te sobre a tua experiência de seres bilingue e sobre, falares um pouco mais como é teres os dois portugueses dentro da tua cabeça. É engraçado, é engraçado, porque eu sinto como se tivesse duas identidades. Mas existe um Luís, um Luís assim mais português e existe um Luís mais brasileiro. Eu acho que eu tenho muito essas conversas cá dentro de casa, porque a minha família, no momento eu só lido com a minha família do Brasil, né? E eu vejo que há muitas coisas que eles não percebem. Mesmo quando a pessoa passa a comunicar, eles acham que entendem o que está a ser dito, né? Mas, no fundo, não perceberam patarinas do que estão a dizer. Daí é que eu percebo que eu realmente criei, assim, uma ponte entre os dois. E, às vezes, eles próprios gabam-se de mim a outras pessoas, porque veem que... É engraçado, um dia temos que experimentar fazer isto, colocar um brasileiro e tu a falares do outro lado. E experimentar para tu veres como é que corre a situação. Porque eu tento misturar. Tipo, tu vês que eu estou a tentar ser duas pessoas ao mesmo tempo. Duas pessoas ao mesmo tempo. Porque eu criei meio que uma identidade para um e uma identidade para o outro. Mas, não sei... Eu não sei explicar muito bem o que é que se passa cá dentro. E tu sentes que isso também acontece, por exemplo, para o francês, para o inglês, para o chinês, para o coreano? Eu sinto que também sou... Eu sinto-me um Fernando de pessoa. Fernando de pessoa. Sinto que, tipo, sou... Várias pessoas. Várias pessoas. Acho que, no fundo, tu consegues perceber a mim. Ou seja, com isto eu não quero dizer que eu tenho personalidades diferentes. Eu só quero dizer que a minha maneira de me expressar, ou a minha maneira de contornar uma situação... Ou isto da mesma pessoa. Exatamente. Dois diferentes facetas. É isso, é isso. Your voice self, your French self, your Mandarin self, your Portuguese self, your Brazilian self, and everything, all of them come together... Exatamente. Para formar o Luís. O Luís. Exatamente. Exatamente. Tem muita influência de como eu aprendi, de quem me ensinou e de, exatamente, mais como eu aprendi. Porque, por exemplo, o meu português, eu aprendi o português de Portugal, né? Eu aprendi no dia a dia, então é algo que para mim é mais natural. Eu não estudei o português de Portugal em livros, né? Ah, a gramática, vamos lá corrigir a gramática. Não, obviamente que não. Enquanto que, por exemplo, o inglês foi-me ensinado na escola, então foi algo assim mais moldável, né? Então, acho que já é algo que, por exemplo, se eu falo com uma pessoa que mora em Inglaterra, eu falo de uma maneira diferente como quando eu falo com um americano. Não sei porquê, eu simplesmente falo. E com o francês já também é muito desenrasco, né? Porque eu aprendi também o francês assim, não desenrasco. É por causa destas coisas que eu gosto muito de aprender como o cérebro funciona. Sim. Quando nós aprendemos uma língua, parece que o nosso cérebro expande. Sim. Conseguimos, tipo, ficamos com a nossa mente mais forte, conseguimos ter um raciocínio, mesmo na nossa língua materna, conseguimos ter assim um raciocínio mais forte, mais complexo. Mesmo o nosso eu original, o nosso eu, a nossa língua materna, fica diferente. É como se fosse mesmo o desenvolvimento pessoal, um exercício de desenvolvimento pessoal. E quando nós sentimos aquela dificuldade, por exemplo, quando estamos a estudar e sentimos que é difícil aprender, sentimos que é difícil entender aquela maneira de fazer as coisas, é difícil de memorizar, aquela dificuldade que é difícil de memorizar, aquela dificuldade que nós sentimos quando estamos a aprender uma língua. Quando isso acontece, é bom sinal. Sim. Significa que aquilo que nós queremos que aconteça dentro do nosso cérebro está a acontecer. Sim, sim. Nosso cérebro está a expandir. Exatamente. Tipo aquele filme do Limitless. Não. Ah, sim, sei, sei, sei qual é. Ele tomava uma cápsula, um comprimido, não sei, e depois, em menos, ele estava... Exato. Mais capacidade e tudo mais. Sim. Sim, é isso, é isso. E até mesmo a questão de, tipo, como tu falas uma determinada língua, né, tu que aprendes várias. Eu não sei se, eu não sei porque eu não presto muita atenção em como eu falo, mas eu sinto que, por exemplo, quando eu falo o português do Brasil, eu falo de uma maneira mais lenta, mais pausada. Enquanto que quando eu falo, por exemplo, o mandarim, eu falo super rápido, porque habituei-me a esse registro, né. É algo que, não sei, acho que a língua, as línguas têm essas facetas, né. A pronúncia tornam as coisas mais fáceis de serem pronunciadas mais rapidamente ou mais lentamente. Ou se calhar aquela língua em específico desperta em ti um outro lado teu. E outra língua desperta em ti uma outra faceta, uma outra coisa em ti que tu nunca explorarias ou nunca descobririas se ficasses só no português. Sim, dando um exemplo, para mim, nesse sentido de falar rápido, mais lentamente, mais devagar, ou despertar, né, ou não despertar, tenho muito, o maior exemplo que eu tenho é o português e o mandarim, né. Português e o mandarim. Ou seja, quando eu, por exemplo, pergunto como é que te chamas, eu digo como é que te chamas, né, nesta velocidade, como é que te chamas, como é que te chamas. É que te chamas. Exatamente. E no chinês eu não vou dizer ni jiao shaman minzi. Eu digo ni jiao shaman minzi, ni jiao shaman minzi. É rápido. Se calhar outras pessoas falam mais devagar e está tudo bem, né. Só que eu habituei-me. Essa é a minha personalidade. Não mandaria. Não mandaria. E agora estou. Estou parecendo uma santa. Sim. Agora estás uma típica portuguesa. Só faltas para a Fátima. E agora está tudo bem, né.